É preciso pensar um pouco nas pessoas que ainda vêm, nas crianças. A gente tem que arrumar um jeito de deixar para eles um lugar melhor, para os nossos filhos e para os filhos de nossos filhos. Pense bem. Bom dia! Bem-vindos à empresa com a maior diversidade de equipamentos hidráulicos da América Latina. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Feliz Natal para todos! Um ano novo repleto de muita paz, prosperidade, muita luz. E que a nossa expectativa para 2020 é de muitas vendas. É um ano de uma produção muito em alta. Que a gente consiga aprimorar os nossos processos internos para produzir mais e com uma qualidade superior. Acredito que a festa está ótima. E vou falar um pouquinho do cenário que o ano de 2020 vai nos proporcionar. A gente está esperando... A gente está muito otimista com o ano. O ano está nos parecendo com a taxa de juros baixa, com o aquecimento grande da economia. Tudo indica que nós vamos ter um ano fenomenal. Curtam a festa de vocês e vamos aproveitar que o ano que vem vai ser um ano formidável para todos nós. E aproveite! Boa noite pessoal! Primeiramente gostaria de agradecer a parceria de todos neste ano que está passando. Que iniciou meio conturbado, mas que está terminando bem melhor. E que com ótimas perspectivas para o próximo ano. Deixar um abraço carinhoso a todos os colegas do grupo IMAP. Um feliz Natal e um próspero ano novo. Um feliz Natal e um feliz Natal e um feliz Natal e um feliz Natal. Mais um feliz Natal e um feliz Natal. Cada ano estamos buscando mais tecnologias de aprimoramento de nossos equipos para poder atender melhor as necessidades de nossos clientes. E em 2020 pretendemos aprimorar cada vez mais nossos equipos para atender e superar as expectativas de nossos clientes. Para 2020 eu desejo mais compartilhamento, mais equipe, mais colaboração, mais grupo e menos individualismo. Trabalho em equipe sempre se soma e fazem a diferença na empresa. É isso que eu desejo. Um bom ano para todos. 2019 foi o ano para voltar, revisar o que nós fizemos até agora e estabelecer novas estratégias para 2020 e nos próximos anos. Nossos compromissos não são e devem ser o privilégio do Departamento Internacional. Cada um de vocês é responsável por isso. Obrigado pelo que vocês têm feito até agora. E o Steve Jobs usou uma declaração que diz Great things in business are never done by one person. They are done by a team of people. Obrigado por assistir. 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 E aí Amém.